Fala galera do canal, beleza? Quem tá falando aqui é o Renan Guerra. Sejam todos bem-vindos no canal. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu acabei de baixar aqui o Valorant, pessoal. Então, vou começar aqui, começar a aprender aqui. Não sei nada, eu tô empreendendo junto com vocês. Entrei agora e vamos ver o jeito que vai ficar, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ó, vamos lá. A gente tá aqui no tutorial aqui, aprendendo. Vamos lá. Abre-o. A pro lado. S pra trás. D pro outro lado. A base ainda tá em manutenção. Tenta pular e rastejar até aquela arma ali. Arma, eu tô vendo. Use. Pula. Abre-a arma. Ah, tá. Agora, primeiro, baixar é o contra. O contra o esquerdo. Beleza, pessoal. Isso aí, a gente vai aprendendo aqui devagarzinho. Agora, atira naquele alvo voador. A precisão é essencial. Então, tem que parar antes de atirar. Experimenta com os robôs. Depois, pega o fuzil. Deixa eu ter. E aonde que tem os robôs? Aonde que eu acho os robôs? Ah, aqui. Nossa. Vou ter que comprar o mousepad, pessoal. Esse mousepad, hein? Ai, ai, ai. Primeira vez, hein, pessoal. Jogando Valorant. Valorant. Acho que é Valorant que fala. Art F, bora pegar. Vamos lá, gente. Mais três. Se posicione pra só enfrentar um por vez. Você pode olhar pela mira pra ver mais de perto. Entendeu? Nossa. Tomei já que dano aqui. Oh, pessoal. Olha lá. Peguei lá. Mais três. Opa, rápido. Mais rápido. Isso aí, pessoal. É, pessoalzinho. Dá uma arrumada aqui na webcam aqui. Que tá meio longe. A gente avista, hein. Então, vamos lá, pessoal. E agora? Ótimo trabalho. Entre no salão para continuar o treinamento. A gente vai entrar. Será que eu vou apertar o Shift e corre? Não corre, não. O próximo robô não pode te ver, mas pode te ouvir. Anda devagar pra ele não detectar seus passos e pega ele de surpresa. Vamos lá. Shift. Esquerda e dentro devagar. Ah, que legal, pessoal. Nossa. Vou ter que controlar aqui. Meu dedo, que difícil. Pera aí. Ótimo, ó. Liga aí. Liga aí, né. Bom trabalho. Vamos testar armas diferentes desses alvos. Geralmente você tem que pensar bem nas armas e habilidades que vai comprar. Mas pode ficar à vontade agora. Vamos lá. Que arma, hein, pessoal? Que arma que vocês acham que a gente compra, hein? Posso pegar qualquer uma? Não. Eu tenho 12 mil. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Então, vamos lá. Vou pensar bem. Vamos pegar... Um rifle, né? Um rifle é sempre bom, né, pessoal? Um rifle. Tem uma pistola. Tem uma pistola. Tem uma pistola. Tem uma automática aqui. Aproveita pra ver as configurações. Ajusta a sensibilidade da mira. Dá uma olhada nos atalhos. Deixa tudo como você gosta. Pressione ESC. Para abrir o menu. Não. Não. Para mim, por enquanto, está bom, pessoal. Não vou mexer aqui, não. Ó. Vou pegar o troco de arma. Vou pegar uma outra aqui. A gente está longe, né? Então, vamos pegar um... Vamos pegar um... Vamos pegar esse aqui, lá. Esse teste. Vamos lá. Ó. Vamos trocar de novo. A gente pode... Esse aqui, lá. Duas. Ai, atira. Atira com o direito e atira com o esquerdo, pessoal. Ó. Ó. Aqui, a doze atira com o direito e atira com o esquerdo. Vou trocar aqui. Vamos. Vou pegar uma brincadeira aqui. Vou pegar esse aqui pra ver. Ah, lá. Também. Contra com o direito. Esse aqui. Aqui. Esse aqui pra ver. Opa! Mira. Não é só o direito. Direito, não. Opa! 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 Tem mais que pegar uma auto aqui. Uma silenciadora pra ver. Não foi? Ah, tá. Vamos nesse aqui. Olha. É uma mag, pessoal. Ah, rapaz. Uh, rapaz. Ó. Ó. Ó, o cofre. Abriu o cofre. Ah, moleque. Ó. Já era o alto. Vamos lá, pessoal. Vamos cortar aqui o S. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha. A sensibilidade da mira. Vou dar só uma mexidinha aqui. Vou dar só uma mexidinha aqui. Vou dar mais rápido. Então, ó. Tá bom. Vou pegar aqui. Será que eu tenho que voltar aqui pra me arra? Ah, tá. Pulsor muda. E lá, pra cá. Não sei o que clicar. No salão, ó, a faca. Vamos testar a sua precisão. Você derrota esses robôs com um tiro na cabeça. Tiros no corpo causam menos dano e na perna menos ainda. Eles vão sumir rapidamente. Então veja quantos consegue acertar antes que o tempo acabe. Deus famoso. Vamo lá. Começamos. Errou! Nossa senhora! Cerro. Nossa! Um foi. Dois foi. Três foi. Ah, sumiu. Tô chavindo pra boa. Nossa! Tem que ser rápido, hein. Uh, olhos de águia. Comemos e nao. Não vai. Passo. Certo. Mas sim, não vai. É, eu não vou очку. o teleportador vamos treinar o uso das habilidades elas fazem muita diferença para deixar a batalha favorável mas só aprendendo em prendendo jogar valorante em valor valorante acho que é valorante que fala bem assim que eu aprendi a começar a gravar umas gameplays só vamos lá vamos lá para o tele por toda a gente habilidades únicas atira naquela parede para ver o que o seu arco faz revelando área e cada agente tem habilidades únicas atira naquela parede para ver o que o seu arco faz revelando área cada agente tem habilidades únicas e atira naquela parede para ver o que o seu arco faz revelando olha quem apareceu usa as informações para eliminar um por um é assim que o inimigo rouba a nossa radianita os atacantes tentam plantar a spike em ponto chave enquanto os defensores tentam impedir leva spike para plantar na área em destaque cadê a spike pessoal? cadê spike? estou com spike não ficou? não ficou não vou devagar aah, caps lock eu entro no mato pode plantar depois de tratar da recuperação os defensores vão tentar desarmar olha, vou mandar nos robôs, toma cobertura na casa de barcos ai atras e defende a spike E aí E aí E aí E aí E aí Vai falar Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí aí revelando a área os abates carregaram a sua última e você pode disparar através das paredes e acabar com os robôs daqui mesmo eu sou o caçador maravilha é só isso você sempre pode voltar no estande para treinar outras armas e habilidades quando quiser a linha de frente te aguarda boas vindas a palavra eu sou o caçador e aí pessoal o que vocês acharam em treinamento em será que eu vou vou tentar fazer e jogar uma vez e que vocês acham então já não se esquece de deixar aquele like no vídeo que o vídeo merece beleza pessoal deixa aquele like e se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos e valorante valor é valor que nem falo é valorante na valerina ele só então beleza legal legal se inscreveu no canal e falou e fui até o próximo vídeo falou e pá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto